Atenção, um goleiro de pátio pra lá. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também, pois, de varar a madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão, em vão. Nos virastes minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar, quero que você seja melhor, hei de ser melhor também, pois, dois. Já tivemos momentos, mas passou o nosso tempo, não podemos negar, foi bom. Nós fizemos história, pra ficar na memória, queremos acompanhar. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz, hei de ser feliz, hei de ser feliz, hei de ser feliz. Vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém, meu bem. Vamos ter liberdade, para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz E de ser feliz também